Assista aí o podcast mais bisonho, o programa mais fuleira, o Café com Tonho Acunha menino, você está no podcast mais fuleira do Brasil É um podcast bisonho, é o Café com Tonho E aqui você vai ver muitas entrevistas legais com muita gente bacana e muita fuleiragem Mas por gentileza, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho Para que nós possamos mandar mais vídeos toda semana para você, tá certo? É o Café com Tonho, está no ar, a maior fuleiragem das ruas O podcast fuleira, vamos lá menino, bora, bora Café com Tonho Como é seu nome bonitão? Bota minha apelida em geral, nervoso dos tecrados, nervoso dos tecrados Por que nervoso dos tecrados? Toca uns trecados, faz uns forró também É? Faz o strip tease, canta um negócio aí na pista Pera aí, não entendi Faz então o strip tease também, entendeu? Você quando está tocando, você faz strip tease? Depende dos clientes, me pedir a gente faz o strip tease Mas por que depende dos clientes? Que a grana é maior, né meu filho? Ah, quer dizer, pagando você tira a roupa Oxi! Então comece, tira logo a máscara aí para a gente Vai, tira logo a máscara Tira aí para a gente ver Vê a lata Para ver a lata? Eita pá, lá tá bonitinho O rapaz é bonitinho Tu quer ver só lá, tu quer ver o bule também Eita, quero ver o bule também Já que tu faz o strip tease Tu podia fazer o strip tease aqui para nós O que tu acha? Aí você me tira da cadeira, foi? Hein? Não, aqui tira só a camisa Para a gente ver aqui como é que fica a situação Tu está na rua mesmo Tu quer fazer sucesso Faz o strip tease aqui Está upelando demais Não quer não? Não, hoje não Mas eu vou marcar com você Eu vou no seu restaurante fazer um forró Hã? Fazer uma coisa láte Uma coisa láte? É, para todo mundo latir Au, 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 au Então é Franca Guial, o cãozinho dos tecrados Ou é o nervoso dos tecrados? É meu amigo também É? É meu amigo É o nervoso dos tecrados ou é Franca Guial, o cãozinho? É meu amigo É? Um abraço para ele nesse momento Estou já assistindo aí Conselho que vai estar assistindo Mas de onde foi que você tirou a ideia de botar o nome artístico, o nervoso dos tecrados? É porque o pessoal, quando eu comecei a tocar tecrados, eles falavam que eu tinha um nervosismo Mas o nervosismo meu não era tanto para tocar tecrados, era tanto para pegar o dinheiro Era para a festa terminar logo É, aí o cara falou, rapaz, você é muito nervoso Vamos dar um nome para você aí, vamos Como é que vai ser o nome? Eu digo, não, se eu botar, está bom Bota o nervoso dos tecrados Não, mas o nervoso dos tecrados é o slogan O nome é como? Meu nome é Gilvão Ferreira de Souza Gilvão, o nervosinho dos tecrados O nervosão mesmo Ah, o nervosão Não é Faz o jeito, levanta e faz o jeito Estou tocando, como é? Ah, eu tocando? Só, já que não tem tecrado aqui no Café com Tom Você quer ir em pé, eu quer sentado É, faça sentado mesmo, vai Tocando, aí como é que você fica nervoso? Aí Ah, tu fica dançando assim É O pessoal que está só ouvindo no podcast não está vendo Não está vendo? É Aí tu fica, aí cantando Cantando Aí tu canta Canta um pedacinho de uma música aí Eu fiz uma música nova aí Que não sei se vai dar certo Eu ainda vou virar um bicho Essa é pra vocês curtirem, viu galera? E pra poder comer você Vou te comer E vou te lamber todinha Não vou deixar Nada pra ninguém Vou levar pra casa Pra morar lá na cozinha Viu galera? Espeta pra vocês curtir Com o nervoso dos tecrados Repete aí o refrão, repete Eu ainda vou virar um bicho Pra poder comer você Vou te comer Vou te comer e vou te lamber todinha Vou levar você pra casa Pra poder ficar comigo Vai morar comigo lá dentro Da cozinha Um abraço pra todo mundo aí Ao vivo De Campo Grande É o nervoso dos tecrados Espírito Santo, nervoso dos tecrados Quer dizer a vocês que eu sou um cara coroa Feliz da vida Já ganhei muito dinheiro Hoje em dia eu tô devagar Mas dá até uns trocados aqui ainda Você perdeu tudo com a rapariga, foi? Perdi tudo com rapariga bonita E feia também E roupa de marca E cachaça da boa É mesmo, bicho? É só bebendo cachaça Agora eu parei Tô fazendo uns barracos Na sua favela aí Pra mim morar Vivendo a vida com Deus E tranquilidade E mulher Agora eu só tenho duas Peraí, tu tem duas? Duas mulher E uma namoradinha particular Ah, tu tem três mulher? Três E se as três estiverem assistindo Essa mulher aqui agora? É um problema que todo mundo sabe da minha vida Eu não tenho gato no saco, não Tu fala a verdade pra elas? Fala a verdade Eu mesmo morrendo Qualquer rito eu tô falando a verdade Agora me diz uma coisa Tu sabia que as três também podem ter direito a ter outro? Com certeza E tu não liga não? Não Esse negócio de homem ficar brigando com mulher Por causa de outro, não sei o que Ó meu amigo, arrumar também Combinando todo mundo Vai pra um churrasco Vai pra uma praia Toma um banho Entendeu? Todo mundo diriche Entendeu? E nada de briga É até melhor que o cabra rachar conta com você, né? Racha conta, vira amigo Quando não tiver duro, um empresta dinheiro pro outro Entendeu? Tudo certo Você entendeu? Eu sou rasgado Eu sou da aldeia lá de Posto Seguro Coroa Vermelha Entendeu? Tô aqui a trabalho O cara é liberal, liberal É, sou mecânico de bicicleta Canto forró Até no YouTube aí, nevô dos trecados É, o caminhoneiro das estradas sou eu Ex-caminhoneiro Eu só não sou ex-viado, meu amigo Não tenho conta, né? Porque eu tenho vergonha Ah, então você é viado mesmo Você não é ex-viado Você é viado mesmo Não, porque eu tenho vergonha De contar a verdade Então conta, pai Conta a verdade Não, vou contar Isso aí Não, 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 conta Eu vou contar pra você no restaurante seu Não, não, não Aqui é o café com tonho O café com tonho é a verdade Toma um cafezinho Pega aí, pega a xícara aí Bota aqui, bota aqui Não tô vendo nada aqui dentro Aqui, aqui, bota aqui Bota aqui, bota aqui Aqui, ó Aí não tá vendo aí, ó Tem café ou não tem? Chega a sair a fumaça, mano Beba aí que eu vou beber também Bebendo um café Cafuzo a gente fala a verdade Gente, eu tô tomando café com tonho dos coros aqui Com grande prazer, com brincadeira, com amizade Não, mas não é brincadeira não Vamos fazer um brinde e amizade Agora conta a verdade O negócio da viadade, como é que é? É porque eu tenho vergonha, mas eu já achei Covid pra isso Já achou o quê? Achei uns Covid pra entrar nesse ramo E você não entrou por quê? É porque eu achei Você entrou? Não, entrei Você testou? Não entrei, não testei Não, você testou Não testei, não, não testei Se eu testasse, eu falava também que... Doeu? Doeu? Fala a verdade Se eu testasse esse esquema aí... Não, doeu ou não doeu? Você desistiu porque doía? Eu ia ficar viciado Olha, rapaz, tá pegando pesado comigo Tu desistiu porque doía, né, nervoso instacrado? Tu pegasse logo um baiano daqueles grandão Vixe Olha, ficou com a boca cheia d'água antes de tomar o café Não, agora não Novito, mas foi na minha idade assim, cara Eu não... Mais isso que não Mas eu quero dizer a vocês que eu sou um cara brincalhão Tô em Campo Grande Tô trabalhando aqui Eu tenho uma oficina de bicicleta Fé em Deus Aqui na subida da Roda Show Sou mecânico de bicicleta A oficina de bicicleta Fé em Deus? Fé em Deus e mais ninguém Porque você conserta a bicicleta lá Conserta a bicicleta Vai descendo uma ladeira E aperta no freio e diz Fé em Deus É Fé em Deus, é Fé em Deus É por isso que a bicicleta aí chama Bicicleta de Fé em Deus Que é na ladeira aqui na Roda Show Aqui perto da Fiesa Que só Deus mesmo Que esse cara por aí embaixo Se apanha de helicóptero Com a rede, entendeu? Então, tem a bicicleta de Fé em Deus Eu sou bem da vida Nas horas vagas eu sou camelô Entendeu? Nas horas vagas eu compro de hora Mas o senhor não é um magai Ele é tudo, ele é tudo Entendeu? E outra coisa Ele é até viado Não, nunca fui não Não, você falou aqui Que você foi testar Eu só nunca fui Você só desistiu Porque usar seu rosto negão Era muito grande Achei um convite aí Mas eu... Achei um convite A gente apertou demais, senhor Mas como foi o convite? Eu gosto de você Não, mas como foi o convite? Será que você gosta dele? Fala a verdade Será que os caras chegou Falou comigo Você tem um corpo lindo Não sei o que Bom, papo e tal Você não quer trabalhar Com a rede na noite não? Aí eu fui Sim Fui trabalhar à noite Com os caras que gostam de casa Eu trabalho Aí eu trabalho isso aqui Aí me deu uma calcinha Me deu um vestidinho Uma calcinha Um tamanquinho Eu digo Não, não Eu trabalho nesse Se fosse fazer um forró Alguma coisa Eu não fazia Aí eu desistia Você chegou a botar a calcinha Chegou a botar? Não, não Não, você quer dar uma olhada assim De bota primeiro Vocês viram aí Quando botaram que viram Eu digo Ah, não dá pra mim não Mas também não tem nada a contar Viu? Não tem nada a contar Gostou, né? Esse é o Café com Tonha O único programa O único podcast Do mundo Que arruma umas histórias dessas E você encontrou o nervoso Pra contar mais uma, né? Esse é o Gilvan O nervosão do Instagram Valeu, meu irmão Me acha no YouTube 24 horas Beleza Eu tô querendo ver Se eu levanto um pé de mim Aqui pra ir no Paraguai Comprar uns aparelhos pra mim Que eu tô sem apareagem nenhuma Eu tô tocando Já quer vender buamba Aí também é demais Não, não quero vender Não, eu quero comprar Pô, Tonho dos Coros Um prazer te ver Pessoalmente Já te vi eu sei no Carlos Gomes Lá em São Paulo Eu vou Eu tive o prazer De ver você ao vivo Lá no Carlos Gomes Eu vou arrumar As calcinhas pra tu Só que pra poder falar com você Meu irmão É difícil É muita gente em São Paulo Atrás de falar com você Então não devemos falar Agora eu tenho oportunidade Tá bom? Valeu irmão Um abraço grande Fica com Deus aí Muito obrigado Esse foi Gilvan Um sucesso O nevozão dos tecrados É só me chamar Nevozão dos tecrados Tem todos os detalhes Meu tem a música assim Vocês estão pensando Que mulher gosta de homem Mulher gosta de dinheiro Carro zero importado Pra poder andar ligeiro E um celular de marca Pra ligar pros estrangeiros É minha irmã e minha prima Tá? Não é vocês não Um abraço a todos Valeu irmão Um abraço Sucesso aí meu camarada Fique feliz de ver você aqui Feliz ficou eu Eu vou ficar bonito Pé desse homem aqui Como é o nome do senhor? José Seu José Isso O senhor mora onde seu José? Aqui no norte Eu moro no cemitério Moro no cemitério? É É? Já morreu foi? Quase quase Pertinho Se eu cair ali já Não mas teve umas coisas aí Que já caiu Ah bom Isso aí já caiu de vez Fale mais perto aqui Fale mais perto Isso aqui já caiu de vez Já caiu de vez? É claro Não levanta mais nem pelo Nem por brincadeira Nem a poder de catimbó? Nada Hein? Nada Não levanta não? Morreu Nem se apariceu uma mulher bonita daquela Que o senhor tá vendo ali na frente Mas ela fica com a bonitoza dela Porque não dá mais não Hein? Acabou Só pra rapaziada nova agora Ah é? Quer dizer que cai mesmo O senhor tá com quantos anos? Eu tô com 77 Com 77 Cai? Cai Ah pai Eu tô preocupado Quer dizer que Com quantos anos foi que caiu o miserável? O miserável Já vai fazer uns 10 anos já Já tem 10 anos? 10 anos lá no pau E o que é que o senhor faz? O senhor Nada Nada O senhor não toma um azulzinho não? Não, não Não gosto não Perdi a vontade de tudo O senhor já fez uma experiência Que estão dizendo aí Que tem um negócio bom pra levantar esse negócio Que é um negócio natural Hum É um método natural Não sei se o senhor conhece Já passou aí na propaganda Já passou na propaganda O senhor ouviu? Já, já ouvi É um método natural O doutor vem Aí ele faz o exame do senhor por trás Ele mete o dedo atrás A ave maria, meu irmão Aí diz que o negócio levanta na frente Vixe O senhor não quer não? Aí me lasca todinho Aí me lasca todinho Aí já vai me lascar todinho Mas por quê? Qual o problema? É eu, hein É isso Apesar que eu sou baiano Mas também assim Não, então Aí já que eu sou baiano O médico vai e bota o dedo Pra fazer o exame Eu sei Bem devagarzinho Bom Uma maneirinha mais de leve Tudo bem Ah, já concordou Já concordou Já concordou De leve, de leve Vai dar pra ir fazendo O tratamento O importante é que o negócio da frente suba Aí o negócio da frente suba, é Mas pode botar o dedo à vontade Pode jogar à vontade Vocês viram, pessoal Que é só questão de negociação, né? É, só negociar É só Ei, minha filha Arrochada Seu José já concordou Concordei já, hein? E aí? Seu José Muito obrigado, viu? Então, meu irmãozinho Abraço pro senhor, viu? Obrigado Acunha, pessoal Mais um entrevistado aqui no Café com Tonho Tô aqui com Iago O Iago Tudo beleza? Iago é todo estiloso, cara Diferente Um cara bacana Gostei Cheio de tatuagem Cheio de pisse Cabelo na onda Diferente Gostei desse modelo de cabelo Iago Quem tá só ouvindo não sabe Deu a louca Tá vendo? O cara já passou e disse Iago Tu faz o que da vida, mano? Eu sou instrutor de arborismo no Hotel Fazenda China Park Muito obrigado por ter passado pela frente, viu, senhor? Muito obrigado Aí, aí, aí o que mais? E aplico o pisse, hein? Tem uns quatro anos já Sim Batalhando pra ser tatuador Você tá batalhando pra ser tatuador Você aplica o pisse e faz um negócio de arborismo? É, circuito de arborismo lá no Hotel Fazenda China Park Ah, você, os turistas vão pra lá Isso E você bota as pessoas pra fazer o circuito das arboras lá Isso, isso, isso Fala a verdade Tu já pegou alguém nas arboras, assim? Hein? Já não? Conta a verdade Aqui é... Não no trabalho O café com o Tonho é a verdade? Não, fora do trabalho Depois tu cantou a menina assim Ou o rapaz Eu não sei qual é o seu gosto Aí, assim, aí tu... Vamos ali na árvore Tu já fez isso? Não, não Nunca fez, não? Não, eu tento manter o profissionalismo lá Não, fora do trabalho Eu tô dizendo, Iago Não, também não Lá no arboras, nas árvores Não, não precisa ser lá no parque do China Nessa outra árvore tem árvore Ah, nas outras árvores já Já? Nessa outra árvore pode ter certeza Qual é a sensação de fazer o sesto numa árvore? Fala pra nós Pô Deixa eu ver É um negócio maneiro, não tem? Já não gosto muito do convencional Prefiro já Lugar mais Mais natureza Cachoeira Acampano É um negócio legal Deu certo ou deu errado Com certeza você tá em cima de um pau, né? Tá mal É, em cima de uma árvore, não é verdade? Não Não, é verdade Pô, Tonho Isso quer me complicar, Tonho Eu tô falando a verdade Eu também tô falando a verdade Tá me complicando, Tonho Não, não, pô Pelo contrário Eu tô dizendo a você Uma coisa assim que é fantasia Quando você falou de arborismo Eu lembrei Na época que eu era menino, né? Dava um trabalho danado, velho Pra fazer na árvore Sabe? É, porque pra você Você fazia na árvore também? Claro, pô Agora pra eu botar cabritinho em cima da árvore Era um trabalho da manja Imagina, vai subir a miséria lá em cima da árvore E qual o teu sonho, cara? Meu sonho? Conseguir Deixa eu ver Conseguir montar meu estúdio Ser Estúdio de tatuador Tu quer ser tatuador? Estúdio de tatuador Sim Ter minha família, filhos Dar uma boa vida pros meus pais E calar a boca de muita gente Gostei disso Isso é legal Tem muita gente que fica preocupado com você Em vez de se preocupar com a vida deles Se preocupa com cada gente Você tem seu estilo de vida O cara fica criticando Fica dizendo É o cabelo de Iago, cabelo feio É o Iago cheio de negócio nas orelhas Rola muito, rola muito Mas por que as pessoas vão se preocupar com a vida delas E vem se preocupando com a tua? Fala pra eles Não é? O que você tem pra dizer pra essas pessoas? Diga aí Fala o que você quiser O que eu queria dizer mesmo Não pode, vai ficar meio estranho Não pode dizer que aqui na televisão Não, aqui na internet Você pode dizer o que você quiser Pode falar a merda que você quiser Que é o podcast mais fuleira do Brasil Se você quiser falar, você fala Fala aí Então eu queria dizer muito que tipo Eu também já não concordo com o estilo de vida que vocês levam Nem por isso eu fico botando meu dedo no meio Não fico dando opinião nem nada Então por favor Se importem com a vida de vocês A minha já tá ganha A minha já tá feita Batulhando pra melhorar, tá ligado? Mas estamos sempre aí na correria Eu não sou criminoso Eu não sou traficante Eu não sou bandido Então a polícia não vai vir atrás de mim Mas vocês que acham que estão tudo aí Querendo botar Dar dica Falar como é que eu tenho que viver Se preocupe mais com a sua Porque você tem muita gente aí que tá falando de mim Tá ligado? E tá isso aqui De ser pego por aí Então Fiquem na de vocês, por favor Que a minha tá bem resolvida Caramba, gostei, véi Botou pra lascar Agora vocês vão assim Eu meto o dedo Quer dizer, tu mete o dedo mesmo Se o cara insistir Tu pode botar o dedo lá dele Ah, ele tem a faca Vou fazer três perguntas Pra encerrar esse papo com tu aqui Vamos lá Ver se tu sabe responder essas perguntas Vamos ver Quem vive de passado é? Quem vive de passado? É É história É museu Também É Quem vive de futuro é? Ah, porra De futuro? Sim Relógio? Evidente, rapaz Quem vive de futuro é evidente E quem vive de presente é? Papai Noel Aê, acertou, miserável Valeu, Iago Gostei, gostei Deu papo aqui com o Iago O engraçado É esses caba da cabeça chata Vim bater um papo com eu Com uma mulher lá de Alagoas Dizendo que é daqui Do Espírito Santo Tu é da onde, macho? Com essa cabeça Tu é lá do Ceará, miserável Tonho, deixa eu te falar Papai Papai é capixá Mamãe mineira Sim Aí eu não sei se os dois, né? Não sei o que aconteceu Só sei dizer que a minha cabeça É assim Fala aí, não é lá de nós? É, tudo Tem um pezinho, não tem? Tem Como é teu nome, mano? Edson Pacheco Edson Pacheco Pacheco E o seu nome, conta Fala mais perto aqui, Cícera 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 é lá de nós O nome desse só pode ser lá de nós Lá daquela terra Lá daquela terra Lá daquela terra Vocês estão juntos há quanto tempo? Rapaz, pouco tempo Tem... nós temos o que? Um ano, né? Um ano agora, dia 8 de fevereiro Um ano? É? Estou namorando, né? Fazer aniversário, né? É, já 8 de fevereiro Agora, assim, casar com a nordestina É diferente Você já tinha outra mulher Mas a nordestina é... A nordestina é exclusiva Era meu sonho Era meu sonho A nordestina é um troço diferente, né, velho? É diferente Tem um cheirinho de carne de sol lá no Rio Isso aí, isso aí Olha a verdade, não tem? Tem, tem É diferente É diferente A mulher parece que elas são tratadas com rapadura, velho É Que o negócio é acesa, né? Virada no peito da baleia O maior que tem, né, velho? A comida, então, Antônio A comida que esse pessoal faz Não é brincadeira, não É? Pelo amor de Deus Ela me pegou pela barriga também, né? Só pela barriga? Pela barriga, velho Eu tô vendo o tamanho da barriga É maior que a minha Ô, Cícero Tu já fez cuscuz pra ele? Já Fala aqui Sim, com certeza O que é que tu faz mais pra ele? Faço cuscuz Faço 40 40? É, eu acho que você não conhece 40 Não, 40 é lá de Alagoas É, eu não conheço Que comida é essa? É uma milharina Milharina, você conhece a milharina? Milharina, claro que eu conheço Faz cuscuz Coloca água, sal e mexe Aí vira aquele 40 40? É E tu comeu 40? Mas não sei, até hoje Não sei o que é isso, sinceramente Ele comeu de tanta coisa Que ele sabe nem qual é o nome Já comeu de tanta coisa assim? Rapaz, eu queria saber o seguinte, Dono Não, tu perguntas Já comeu de tanta coisa assim? Nunca tinha comida na minha vida Rapaz, esse pessoal faz uma comida Inclusive minha sogra tá lá, né? Sim Lá em casa é Arca de Noé Ah É todo mundo, a família, tudo junto Todo mundo lá em casa É só os animalzinhos que comem muito Só os animalzinhos Só os animalzinhos É o prejuízo grande Rapaz, Deus me lhe Minha sogra veio pra aí, mas ela ajuda É? Aposentada, né? Sim Construiu assim, casinha Né? Aí ajuda em casa Rapaz, inventa Inventa cada tipo de comida lá em casa Cada tipo de tempero Que eu nunca vi na minha vida Falei, gente Aonde vocês arrumam? Não aprendam a segunda-feira Fizeram aquele monte de painel Botaram assim na mesa E eu falei Gente, o que é isso? Que monte de comida? Pensei que é alguém lá em casa Pra almoçar Aí, isso aqui é um Como é que fala o nome? Que vocês falam lá? É um pouquinho de comida de cada um Como é que é o nome? É umas comidas que vocês falam É uns merengues É uns merengues É uns merengues que eles falam Falei, aqui em Vitória Capixaba aqui não faz essas coisas São totalmente diferentes Então assim Eu tô impressionado Porque Até porque que você É nordestino Sou Paraibano Então assim A gente conhece Um pouco da sua índole Um pouco do seu programa A gente conhece Um pouco de você Então a gente sabe Que realmente agora Por exemplo Eu tenho essa oportunidade Aqui de falar com você É um presente para agora Ah, olha que legal Eu fico feliz Agora deixa eu fazer Uma pergunta pra vocês Vocês estão juntos Há um ano Ela é nordestina Você confirmou Que ela tem cheio De carne de sola No Chibiu Sim, sim A Capixaba tem cheio De que no Chibiu? Rapaz Eu não sei se é de queijo Eu não sei Não, é a mineira Que tem cheio de queijo A Capixaba é cheio De muqueca Eu ia falar isso Tu nunca pegou A Capixaba não, né Rapaz Rapaz Só pegou as mineiras E as nordestinas Já entendi Já entendi Agora deixa eu fazer Uma pergunta pra ela Pra Cícia Ô Cícia Fala a verdade Com quanto tempo Esse miserável Peidou na sua frente Depois de um Quando você começar A se relacionar Fala aqui pertinho Do microfone Com quanto tempo Até agora não Não Fala aqui perto Sério mesmo Fala aqui mais perto Até agora não Ele não peidou Ainda não Juro Juro Rapaz Que homem é educado Esse é Não peidou na frente dela Não Eu procuro ser gentil Né Tonho Gentileza Aí tu peida onde? Tu segura o peido Aí tem que segurar Tem que segurar Só faz no banheiro Só na hora da necessidade Ficológica No banheiro Aí tem que ligar a descarga Mas na hora que dá Que dá aquela pressão Porque ela faz cuscuz E cuscuz dá um desarranjo Muito gás Cuscuz dá um desarranjo A gente fica com gás Dá muito gás Dá muito gás Na garriba E aí fica aquele negócio Segurando assim Eu não aguentei não Mas no primeiro dia Que a minha mulher Caprichaba com o senhor Dei logo um peito Na cara dela Para ela entender Como é que ia ser A vida dela A vida inteira E tu um ano ainda Não peidou na frente da mulher Ô Tonha A sua esposa Eu conheço ela Sim Pessoa maravilhosa Pessoa que Já conheço Há mais de 20 anos Ela é doida É doida Para casar com eu Só pode ser doida Agora Vou fazer outra pergunta Cícero Já abrochou alguma vez? Não Isso aqui Não É ruim Isso aqui Um ano E ainda não negou fogo? Não Está falando a verdade Verdade Sério Ô Tonha Diz que os caprichaba Não aguentam as um detinha Rapaz Tu segurou a onda Mesmo um ano Claro Eu vou segurar Mais 10 anos Que precisar Sem tomar remédio Sem nada É Sem tomar remédio? Sem tomar remédio Isso aí é danado Então que agora Tem um remédio natural Que eu estou divulgando A gente está aqui Para divulgar Esse remédio natural Não sei se você está sabendo Nem conheço Se você brochar Fique tranquilo Você vai procurar Um médico Chamado Dr. Johnson Que é meu amigo Meu médico Inclusive Eu ainda não brochei Mas ele já me deu a fita Quando o brochar Ele vai para o método natural Você chega lá Vai fazer o exame Ele mete o dedo atrás A frente e levanta É mesmo? É Esse Você quer fazer? Não Deus me livre Esse aí não dá não Por que tu não quer fazer? Deus me livre Ô Tony Inclusive eu já fiz esse exame Por duas vezes A primeira foi horrível A segunda A segunda Gostou Com apaixonado Não se aconteceu Porque eu tive que fazer O médico falou Vai ter que fazer Vai ter jeito Eu falei Olha vai ser um jeito A fazer esse exame E fiz E fazer o que? E se precisar de fazer outro Fiz 43 agora 19 de janeiro Se precisar de fazer outro Tem que fazer outro Fazer o que? Não agora tu tem que fazer todo ano É A partir de 43 tem que fazer todo ano Se tu não quiser ir no método Manda a Cícia mesmo fazer A Cícia faz A Cícia já fez o O exame? Já botou o dedinho atrás? O toque? O ligue-ligue sim Não Nunca botou não? A Cícia Nunca fez não Cícia? Nunca botou o dedinho atrás não? A Cícia ela respeita Bota para ver Se ele vai gostar A Cícia A Cícia O beijo grego O beijo grego Já deu o beijo grego? Não Não Cícia nunca deu o beijo grego Não Não Cícia Tu nunca fez isso Não O nordestino A nordestina sabe fazer o beijo grego É verdade Não sabe Cícia? Não Sabe Faz hoje a noite Depois tu me diz o resultado Se ele fizer Aí Gostou né? Aí ele gostou Gostou do beijo grego Sabe o que é o beijo grego? Ô Tom Eu queria saber Sabe o que é? Não sei Eu sei Conta para ele aí Cícia Conta para ele Conta aí Fala o que é Cícia Fala o que é? Você sabe não? Não Não sei Você não falava aqui agora Fala o que é Cícia Fala no pé do ouvido Não, não Fala aqui mais perto Quantas entrevistas eu já fiz? É, diga aí Na Record Fala aqui mais perto Um beijo naquele lugar No orifício circular com a rugada Passar a linguinha lá É mesmo? É Ah tá Esse é o beijo grego? Esse é o beijo grego? Ô casalzinho animado da Mulan Rapaz Rapaz Que coisa boa hein Então tem que ser hoje então Felicidade para o casal Muito obrigado aí Por ter parado e tomado um cafezinho aqui No café Então eu que agradeço você Viu? Agradeço você E o programa maravilhoso né Eu acho que a última vez que eu te assisti Você estava no SBT Né? Era verdade Então a gente Ei chifro do rei A gente acompanha É o cara que passou A gente acompanha Realmente você há muito tempo Parabéns mesmo Estefana É Estefana É doutor Estefana Doutor Estefana Doido doido Doidinha doidinha Para casar com eu Só pode ser doida É Gente maravilhosa Os parentes Familiais dela Você sabe que ela dá para dois né Eu e meu compadre Rocinho Nós comemos ela É mesmo? É nós dividimos a mesma mulher Nós somos o conde de nós mesmo Nossa É uma confusão da mulher Tu tem coragem de ser conde de tu mesmo? Deus me livre Não, mas aí está certo É dois Esse e o outro Esse e o outro depois Valeu meu irmão Um abraço Tudo bom Sucesso Sucesso aí para o canal Um abraço Tudo bom Obrigadão Tonho Quando tu der o beijo grego Tu fala para eu Depois como é que foi o resultado Aí viu Tá bom Cícero Peraí rapaz Não começou ainda não Calma aí Eu vou apresentar você Tamo aqui no Café com Tonho O programa mais bizonho É o podcast mais fuleiro Primeira do Brasil Entrevistando aqui meu amigo Raimundo Raimundo não é seu nome? Raimundo Lá no interior do Nordeste Fala aqui Raimundo Mais perto Do Vale do Jequitonha Sim E você Raimundo Você estava passando aqui na rua Minha mãe chama Laura Meu pai chama Otamir Pereira do Santos Eu perguntei alguma coisa Perguntei alguma coisa Perguntei alguma coisa Eu tenho mais de 200 pessoas Que tem conhecimento comigo Eu perguntei alguma coisa Tem primo que é cantor E tudo mais Nós cantamos violando Sofone Do jeito que você quiser Eu estou aqui fazendo o que? Se eu sou um entrevistador O cara não deixa nem eu perguntar Pode falar comigo Eu posso perguntar agora? Pode Você é lá do Vale do Jequitonha Vale do Jequitonha E você está doido para falar Fala mais perto Eu quero falar pelo seguinte Que esse governo Bota essa vacina logo Para poder ajudar Nós tudo aqui no Espírito Santo E em todo quanto é lugar do Brasil Sim E em todo quanto é lugar do planeta Para resolver esses casos logo Porque esses casos nunca resolvem Eu já estou ficando com raiva desse negócio E nunca resolve E não vai resolver mais nunca Vai estar com raiva de nós Que não aplica vacina logo na população toda Que os outros lugares do Brasil Foi desenhado assim Aplicado em todo mundo E foi rapidamente E nós que são brasileiros e pagam imposto Nós somos trabalhadores Eles têm que agilizar de qualquer forma Para nós o mais rápido possível Que eu estou falando Que ninguém tiver coragem de falar Raimundo Ferreira de Santos Filho de Laura Álvaro do Santos Filho de Altamir Pereira de Santos Vai falar Dá um tempinho, beleza? Raimundo fala, viu, velho? O bicho pode falar mesmo Raimundo, eu gostei da sua reivindicação Agora eu vou dizer uma coisa para tu A vacina é só para as pessoas mais velhas E para os profissionais de saúde Os mais novos, assim, feito tu A vacina vai acontecer lá em casa Ah, tá É Tu tira a roupa e é por trás a vacina Não, mas não, é suja, companheiro Tu não quer não? Não Tem que ser aplicado no lugar certo Porque tem que ser bem Tem que ser bem Tem que ser bem A medicina é muito grande Tem que ser registrada Tem que ser certinho Opa, o negócio também é grande Opa, segura o ombro ali Como caiu ali E outra coisa que eu falo Vocês vão melhorar Essa Essa Tá bom Esse Vitória, esse Espírito Santo De sujeira na rua É isso mesmo Porque o trabalho de pedreira É canto, chuja É manila, chuja Esse serrote que você está na mão Você serraria quem com esse serrote? Esse serrote Fala aqui perto Esse serrote não é nem empresta Nem É só para o meu uso Eu nem empresto e nem vendo É só de eu trabalhar Esse serrote eu devo fazer carpintaria E teatro colonial para o povo aí Mas ele está um pouco meio cego Mas vamos lá Ele vai ficar bom Vai cortar Mas esse serrote fala igual a você? Não, né? Não, o que você falasse em goleiro Talvez ele é maior que eu Mas não é maior não Porque eu sou o mesmo tamanho que eu sou Eu só estou falando E é isso que eu falo Muito bem Aplausos por Raimundo E aí gente Bota esse palma aí Bota esse palma aí Bota palma aí Tem criança batendo palma aqui É um cara do interior que está falado Beleza Raimundo Obrigado viu Falou Pronto, fala Eu quero que o Ministério Público Quero que a Câmara de Vereadores Tudo é exato Terminou Raimundo Tudo que tem que resolver Já terminou a entrevista E deixar as ruas tudo limpa Tá bom Raimundo Terminou Já falou Fazer o que nós quer também Tá bom Raimundo Então Então tudo bem Te ao seja um abraço Raimundo fala Eita meu filho Esse foi o primeiro podcast Café com Tonho O podcast mais fuleira do Brasil E bizonho E você por favor Que gostou Por gentileza Se inscreva no canal Se inscreva aí Se você não é inscrito no canal Se inscreva no canal Tonho dos Coros Também deixa o seu like Com o dedinho pra arriba E também ativa o sininho Deixa o seu comentário Porque toda sumana Tem aqui O café com Tonho Tô esperando tu Eita fuleiragem Ô programa bizonho Terminou o podcast Mais bizonho O programa mais fuleira O café com Tonho